Fala galera, beleza? Paulo aqui. Tô com o mano Eric, se apresenta aí Eric. Salve caralho. Tá o mano no Luiz aí na conf também, se apresenta aí seu fela. Não. Fela da puta. Aí mano, o Luiz usa bote pra quem não sabe esse filme mesmo, mano? Posso ver. Ixi mano, esse Bruno Fólem é o dono da soça e dos parça lá mano. Que soça? É parça. Não é daquela, deixa eu ver. Deixa eu ver. Paca. Morri parça. Olha lá mano, vinagrou o Eric. Opa, morri não mano. Ah, não vai nem jogar, vai nem jogar. Você é um pau no cu, por que você não matou esse cara mano? Fala, fala. Oi. Posso falar aqui, no meio do vídeo, pra não te constranger. Constranger o que mano? Pode falar então? Que tá na hora do CF? Isso. Filha da puta mano. O capitão de futebol apareceu. Foda-se, ó. Foda-se, não sei o que eu vou fazer o CF aqui mano. A hora que o Luiz for logar pra fazer o CF, eu saio daqui e vou na Elton Leme. Olha lá parça, o maluco fodeu meu ângulo, tio. Eu não posso, porque tu hoje não tem que ter que pirata. É marrom. Não é marrom, ó. Não é marrom, ó. Para, hoje na casa do sol. Vai lá uma putadinha. Tem que ter que pirata a Robson aqui. Hoje na casa do Ailton, não vai ter uma pizza. Hoje na casa do Ailton, vai rolar um bacon. Oi. Ô mano, quando você tava no zoológico, o Ailton só ligando o câmbio. Mano, olha o que eu tô rangando. Só a pizza monstra. Agora cai fora. Ô mano, falei pro meu pai deixar 10 reais, mano. Quando eu fui ver, ele deixou 50, mano. Isso é louco. Que mentira, rapaz. Ah, então é marrom, mano. Ô papai, me dá dinheiro, papai. Compra bacon, compa. Aí ele falou também. Mano, ele vai nascer, senão depois eu vou ficar putinho. Para de me zoar do vídeo. Ô mano, ele fica me zoando. Isso é bullying, hein. Ô, mas ele falou mesmo, mano. Você acha que não? Parça, aí você vai tomar um Tatu Zex, mano. Mano, o que que essa fita faz, velho? Sei lá, mano. Até hoje eu não sei, mano. Gelo? Olha lá, o Luiz disse que vai fazer o certo. Pô, manda ele esperar um pouco aí. Quem vai fazer esse F aí, mano? Eu que não sou. Pô, barça. Só dá o Luiz, né, mano? O Luiz usa aquelas máquinas de escrever, tá ligado, mano? Tak, 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 tak. Peraí, emperrou aqui, emperrou aqui. Ixi, parça, você vai morrer, parça? Ixi, parça, você tá achando que é o quê, mano? É mais ou não jogar, tio. Você é louco, cachorreira. Aqui é Aprendizes Luiz, porra. Ó, que isso. Ai, eu errei, eu errei, eu errei. Não, eu não aprendi. Parça, Rosica, se quiser eu mudo o vento de você, cachorreira. Não, mano, se eu mudar, fica pior. Ô, o maluco tá usando essas fitas aí, velho, não faço a mesma ideia do que faz. Mano, quando você mandar um dano bolado, parça, eu vou logo mandar um gelo. Ah, filha da puta. Que maneiro, hein? Ih, mandou perfume, manda gelo. Segura. Eu já fiz isso com o Luiz, mano. Eu fico trocando o vento quando ele atira, mano. Vixe, mano, eu adoro o ATS no malolo. Rapaz, você tá tirando, filho. Você é louco. Aqui é Corujitas, parceiro. Ô, manda o Luiz logar lá, mano, vou logar, vou entrar na Elton Leme. Vai, Eric. Vai, Eric, vai lá, a máquina do TV parou, mano. Vai, Eric, vai lá, 89,2, mano. Agora vem sacanagem. Ah, 89,2, Eric, vamos? Calma, tio. Anda, 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 lê. Anda, lê, anda, lê. Caralho, mano, olhei aí o Tom Leme e achei que era magnato, mano. Pô, o cabelo tá igualzinho, né, mano? Tá igualzinho, caralho. Ah, parece a coruja, porra. O Toys fica imitando os bagulho, mano. É, mano, esse Toys, comedor de bacon. Ah, tá upando o pet aqui, velho. Daqui a pouco parece 54. Caralho, pet... Pet cobra. Que moleque dengoso. Fudeu, mano. Aê, mano, viu, fraco, tio. Pegamos o Homem de Ferro, parque. Vou tirar o Super-Homem de Ferro. O Homem de Ferro, mano. Ô, mano, mata o level 50 aí. Não, pera. Ah, faz o que você quiser aí, mano, sei lá. Faz o que você quiser. Puta, mano, me fala o ângulo aí, Eric. Mano, ângulo 60, força Dell. Explanar meu avô. Porra, pachasca, eu acertei, mano. Mano, quer ver o carinha? Vamos ver. Ah, não, parça. Como que eu erro 16, mano? Qual é o meu down? Qual o meu down? Parça. Pois, ô, mano. Hoje eu catei um moleque na GVG, mano. Ele pegou e falou assim pra mim. Ele é um tiro moço, mano. Ele falou, ô, cara, você errou. Ele falou, desculpa aí, mano. É que eu tenho o down. Falei, ô... Não, eu não falei nada. Eu levei a sério. Eu falei, o cara tem o down, parça. Eu levei a sério. Ô, mano, você ia morrer, tio. Coitado. Falou, Paulo. Ixi, o cara é usado, hein, molequinho. Ilustre membro VIP nível 12, coruja escravo entrou online. Mano, duvido se acertar a alma e acertar o cara aqui, mano. Mostra que você é usado. A alma, a alma, a alma. Deixa eu somar quanto que tá. A alma, a alma tá... A alma tá 14. Mandar um 17. Mano, desisto de abrir esse negócio aqui. Ah, velho, passou, mano. A alma foi. Ixi, mano. Ah, era pra ser o... Ah, mano, faltou um, tio. Era pra aceitar a alma, você e o moleque, velho. Que isso aí. Mano, morte pra mim, cara. Opa, opa. Olha esse ataque da cobra. Eu quero ver o ataque da cobra, mano. Sinto o cheiro de aí, mano. Eu vou ter que abrir o gerenciador nessa porra, velho. Que parça? Aqui não precisa de aí, não, mano. Eu quero ver o... Mano, eu quero ver só cobritas, mano. Aqui só... Não, só o pet, o pet, o pet, o pet, o pet. O pet, o pet. Boiola da porra, mano. Ih, cara, acho que eu errei de novo, mano. Fala cara louco de linguiça, mano. Você acertou, velho. Que viagem, pai. Ah, você é louco, mano. Você é louco, cachorros. O moleque tá chamando no Skype aqui, não posso abrir, tio. Caralho, mano. Um page level no FIFA. O level 23. O Eric falou que não veio a hora de ser 24, né, mano. Você é louco, tio. É só esse level eu vou pular, mano. O que é isso aqui, meu pirata? Pirata. Que DD você tá jogando aí, Luiz? Oi? Que DD você tá jogando aí, tá? Já dá uma divulgada nesse DDT aí, Zika. É um exclusivo pra mim. Ah! Só me diz a coruja logo ainda. Tem que ser a IN, quer dizer, acesso... Acesso premiado? É lógico. Pô, passa. Vai, você é o estrategista desse time. Vai, mano, vai, vai. Em espanhol, estratégia. Enche porrada no primeiro. Vai, tá tu com dano. Tá seis... Seis de distância, mano. Vai, 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 vai. Machu. Vai, Eric, vai. Seis, mano. Se eu... Toma. Não botou fé que era seis, mano? Ô, Eric, se não matar, vai perder, mano. Aí, Eric, caralho. Que é... Shellable. Ah, mano, não vai matar, mas eu vou mandar fusão nela também, velho. Ah, o Eric manda aspa como se ninguém soubesse que ele tá de bote, né, mano? Ô, será que eu errei, velho? Cato todo mundo na GBG, os caras é bote, é bote. Mano, hoje o DDTank é assim, velho. Se você acerta um tiro, você é bote. Se erra, você é noob, velho. Tem que fazer o quê, caralho? Mano, foi essa fita, velho. Eu tava jogando uma partida... Legal, velho. Tava jogando uma partida antes de trabalhar, mano? A primeira partida eu errei tudo, o maluco falou, credo, mano. Você comprou a ponta? É, isso mesmo. Se você acerta um tiro, os caras são loucos, ligou o bote. Aí a outra, mano, eu errei um tiro, aí depois deu um tiro mó da hora. Ele, credo, aí em lixo. What the fuck, bro? Esse cara é fela, mano. Esse cara é fela. Eu sou um desses também. Fala certo, eu tiro, filho. Já fala, tá de bote, né? Fala da puta. Me tinha a tiro, vai, escravo, do cara. Ô, mano, até eu quando acerto, eu fico dando alt-tab aqui pra ver se eu tô com o bote ligado, mano. Deixa eu morrer, Zika. Será que te mata, mano? Acho que não mata, não. Eu acho que mata, mano. Ritmo número 7, mano. Nível 7? 72k aqui, mano. Retardado, mano. Não mata, tem que gritar os dois, mano. Vamos ver, né? Se é a lapada gritar 60k. Ou fazer a aventura bugou, daí eu tenta só. Ixi, passa! Que que é o bote? Pulou, caminho nervoso, mano. 5. Ó, 9. Ai, alguém tinha que gravar fazendo a aventura bugou na coruja. 9, 12. Tudo pra eu, pula. 12. Ô, tentação? 9. Aventura bugou na extensão. O mano, ô Paula. Oi. Quem fez aquele vídeo lá do... Nossa, mano. Você tem todos! Quem fez vídeo o quê? Vídeo do quê? Ô, parça. Surfistão e só deu surto. Moleque é foda, pás. Os caras é mito, mano. Tu viu o vídeo da Hilton? Qual? Surfistão e... O Inversível. É esse aí, caralho? Ô, mano. O da hora foi que o Toys fez esse vídeo aí, velho? Os caras da PM em mim e falam traindo. Não tá de juremes. Quem que é esse juremes, mano? Nunca te vi. Ô, Toys fez esse vídeo aí, mano. É o dos comentários só é assim, mano. Ah, lixo. Top 1. Tem que ganhar. Os outros é... Cá, cá, cá. Chupa, surf. Não dá pra entender, mano. Ô, louco, Lichai. Mano, conta pra mim aqui. O que aconteceu lá, mano? Ativou o perfudo, parça? Ativou, mano. Caralho, mano. O Luiz é mó... Por que você não começou com mitigação, cara? Luiz é mó bundão, velho. Eu podia ter matado. Fiquei com medo de ter errado. Ele tem medo, velho. No GVG, tipo... Mano, tem que confiar, cara. Ele tá com foda-se, mano. Tá com foda-se. Tipo, quanto qualquer um. Aí chega no torneio lá. Moleque que tem metade da UFC dele. É mesmo, parça. Ele tem medo de usar 50 de dano, velho. Que fela, mano. Partido dos importantes, mano. Vai, que o primeiro aí tá 12 do C, mano. Primeiro. Não joga 12, velho. Puta que pariu, mano. Ah, tá. Ô, Fih. Calma, Fih. Olha o tiro aí, moleque. Nossa, parça. Ô, louco. É louco, joeira. As meninas tão mijando em Guaraná. A menina tá mijando em Guaraná. Oxi, que mal. Mano, de repente eu dou um tiro desse e fica lá falando, mano. Não tô gravando, não. Tô esperando cantar, já. Tô até inspirado, velho. Não tô gravando, não, mano. Pô, sou arrombado. É sério mesmo. Tá baixando outro aqui, velho. Você é um pau no Flops, né, mano. Você vai ver depois no vídeo, mano. Ixi, passa. O maluco tirou meu mano. Ô, Eric. Fiz uma aventura burra aqui da... das tentações aqui. Você fez na onde? Fez. No Piratex? Piratex, mano. Que é sono. Mentira. Ah, o Felboy tá com fome. Ô, mano. Ainda bem que o nome do pet não é Ailton Pet. Senão eu tava fudido, mano. Você é louco. Você lembra quando vocês falaram? Falei, mano. O que aconteceu, cara? Se o pet tá com fome, eu não tenho comida do pet, não, mano. Por quê, velho? Ailton comeu tudo. Eu falei isso no vídeo, mano. O cara ficou louco da vida, mano. Aí tu comeu tudo. Nossa, cara. Para, viado. As ideias. Tô dando tempo em mim. Aí, aí, aí. Olha o... O que passa? Olha o print aí no Skype. Eu não posso olhar não, tio. Tô no meio do vídeo, mano. Ah, mano. Rising Lobo, véi. Ó, o escravo falando comigo no chat, ó. O pai, o do oi. Caralho. Ah, mano. A gente catou os moleques mó fortes, tipo. O que é essa, Luiz? Aventura pro gol, filho. Dois tentação. Tô tentando? Dois tentação? Eu vou colar pra quê, mano? Ô, mano. Você não acredita o que aconteceu hoje, mano? Eu não vou fazer um vídeo assim. Hoje eu e o... Eu e o Chris tava GVG, tá ligado, mano? Ô. Eu catou. Dá um seco aí, Eric. Do mais fraco lá, mano. O Maio catou o Riz... O... O Rinka. E aquele... Chosen. É Chosen, né? Não é? Chosen. Chosen. É, sei lá. Caralho, mano. O Luiz tá tendo mesmo, mano. Ô, Luiz. Maio catou os caras. Fizemos uma estratégia muito louca, matamos o Chosen, mano. Chosen, Chosen, Chosen. Chosen. Chosen, sei lá. Aí, de repente, o Rinka sai da batalha, mano. Perguntei pra ele. Ô, foi descer, mano? O cara falou assim, não, velho. Saiu mesmo. Por que saiu, tio? Não sei, parça. Aceita que dói mesmo. Eita. Pera aí, rapidinho. Aceita que dói mesmo. Aceita que dói mesmo. Ah, mano. Eu achei que o tiro ia bater, velho. O juizão não deu falta nisso, mano. Foi. Que merda. Cachorreira. Eu vou gelar o outro, mano. Lá, 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 lá. Vou gelar o Risen, velho. Gela aí, mano. Tá, mano. Ninguém quer saber. Não, eu quero saber, filho mesmo. Mentira, mentira, mentira. Não é você, Jesus. Ah, boiola. Seu boiola. Mostra, Eric. Mostra o gerenciador aí, Eric. Quer compartilhar o telhado ou cachorreira? Não, você não é o Luiz, velho. Não, não. Você não é eu. Calma. Calma, calma, calma. Como assim? Não entendi. Tu não viu o vídeo que eu fiz com o Luiz de tempos, mano? Eu tô vi no vídeo, não. Tô compartilhando tela. Porque eu só sei. Eu tava pirando comigo, mano. De vez em que eu tava gravando. Aí eu falo. Não, Luiz. Compartilha a tela aí. Que até eu tô duvidando. Tô louco. Pior que foi verdade mesmo. Eu falei, ô Luiz. Compartilha a tela, essa porra, mano. Compartilha a tela que até eu tô duvidando. O louco que não deu essa não, cara. O Michael Lex e Gelli ali, mano. Mano. Ai, filha da puta. Seguinte, pai. Vai. Eu vou tirar o pet, mano. Eu vou bater no... Nossa, filho, os malucos vão ter delay até amanhã. Tu vai tirar a cobra do cara, mano? Tu vai tirar a cobra do cara, mano? Segura a cobra do cara aí, Eric. Segura. Você é louco, mano. Tá escroto esse jogo. Os VIP 12 começam depois de mim, mano. Que isso? Ai, ai, ai. Dou-lhe um soco, seu filha da puta. Só posso tentar, só. A coruja começa depois que você? Ô, mano. Vamos perder logo esse GVG, mas não vai ficar muito tempo no vídeo, mano. Não dá pra se cavar no mapa, mano. Tá afi, velho. Não, vou tirar uma coxinha dos caras, mano. Só porque eu elogiei o lixo, vai lá e erro, mano. Eu vou perder logo, senão vai ficar muito tempo no vídeo. Ô, mano. Ô, velho, o maluco tá usando até a mãe pra matar eu, velho. Oxe, mano. Oi, rapaz. Judia, não. Eu vou perder logo. Que quero babaca. Me cavar com essa parte, não dá pra dar tattoo, não, fi. Em todos os anos, essa indústria vital é a primeira vez que isso me acontece. Ô, pago. Oi. Peraí. Ô, Eric, tu... Ô, louco, olha os tiros dos cachorreiros, mano. O tiro dos cachorreiros. Ô, mano. Ô, Eric, tu quer um polano, Eric? Tu quer um polano? Que porra é esse polano, caralho? Meu pau enrolado num pano. Pô, se fuder, mano. Aqui no barco, aqui tá... Ô, Eric, Eric, que pare de soltar pipa, mano. Já perdoou a ninja. Ô, mano, aqui no bairro aqui os caras chamam pimpano, velho. Pimpano. As ideias dos parça, porra é isso que eu não... Caralho, você viu o que o moleque falou ali, mano? O quê? Vocês me comem sem pedir. Ixi, mano. Ixi, passa. Filho. Acho que esse cachorreiro é gay, mano. Cara, acho que a gente precisa de permissão. Ô, dá um hit. Ah, não, Eric, o Eric caga o bagulho, mano. Eu vou ter delay, mano. Você vai matar um daí, filho. Vai ter outro. Eu vou matar o chosen, se eu não é chosen, mano. Nem é chosen, caralho, é hisen. Ai, ai, muito burro, mano. Eu quero ver. Muito burro, velho. Muito burro. Puta que o pariu, mano. Não, mano. Caralho, mano. Você vê no YouTube, depois www.youtube.com.br Coruja, S81. Mano, velho. Errou. Ô, mano, esses moleques jogaram muito, tio. Eita, porra. Eita, porra. O Paulo, se o... Eita, porra. Acho que ele meteu isso pra zoar, mano. Acho que deve ter sido também, né, mano. Zoar os pobres terráqueos, mano. Vai, Eric, agora a gente tem que ganhar. A gente vai esperar um pouco pra dar gol, mano. Pra daí não catar ele de novo. Compar, tem que dar uns pontos que eu tomei com dengue, mano. Esse moleque dengoso, né, mano. Segunda vez que você cultiva na minha carreira, mano. Por isso que é um puro osso, filha da puta. Mano, por isso que a desnutrição tomou tanto e tem um... Pô, mano, eu queria saber jogar bebê, mano. Eu vi os caras jogando assim, pô, benzão, não me impede. Mano, fala um baguinho pra você, mano. Ai, pô, iolo. Fala de tiro que eu joguei, mano. Battlefield 3, Battlefield 3. Tudo em ataque, parça. Ah, não, não, não. É o quê? Não, não. Tudo em ataque, mano. O baguinho não tem hacker, mano. Pô, mano, mas esse pb que eu tô jogando é o Kyber lá. É da hora, não tem hacker, não. Tu tá jogando esse baguinho ainda, mano? O pb só tem hacker, mano. Os maluquinhos... Cala a boca, parça. O Kyber não tem, o Kyber não tem, não. É lá do... Não, o pb, caralho. Aí, Eric, isso aqui acho que dá pra não ganhar, mano. Aí, mas aí, é maneiro, mano. Eu acho maneiro. Gelo 68 aí. O quê? Gelo 68. Mentira, faz o que tu quiser. Agora que eu já gelei, caralho. Eu tenho inveja. Ô, Paulo. Ô, Luiz, um jogo que eu ia jogar também era da Level Up, mano. É os World, já ouviu falar? Não. Ah, mano, é bem da horinha, mano. Nem é, mano. Tem um amigo meu que é piado, mano. Ele quer que eu jogue low, mano. Para que jogar só... Tô mandando teu cu, fila da puta. Mano, sem maldade, ele é gay, mano. Cala a boca. Eu jogo low, mano. Eu jogo low, mano. Eu jogo. Tá na nossa conferência aqui, mano. É, ô, filha da puta. O Paulo joga low, mano? Joga. Piado, mano. Cala a boca, filho, seu dengoso filha da puta. Aí, mano, eu vou meter o rebento nesse moleque aí se ele não fazer alguma coisa. Mostra pra mim que você é zica, cachorreira. Nossa, eu sou, cara. Será que o outro me leva, tipo, numa pancadona só? Ah, Eric, baixa o pb aí pra gente jogar depois. Ô, tu faz assim, mano. Ah, mas eu não tenho conta, mano. Pô, só criar, mano. Tu vai criar também? Não. O meu é que tá opadinha. Ah, esse pute aí, né, mano? Eu jogo lixoso. Esquidinho caveira. Não, ué, ué. E um féril de caveira. Ué, ué. Hã? Hã? A minha é nubinha ainda, pô. Tô falando pbk. Tipo, tu vai upando os patentes assim. Assim no início mesmo, tu ganha essa pb. Pbk é um pb pirata, cê fala? Não, não é pb pirata, não. É estrangeiro, pô. Tipo, espanhol. Pbk é um pb caibra, mano? Parece maluquinho jogando na Al-Qaeda, caralho. Ai, tipo, tu vai ganhando... Olha as ideias do maluco, mano. Manda um link pra mim, então, depois que eu vou baixar, mano. Tu vai ganhando... Pô, melhor que o BR. Tipo, tu vai ganhando os itens de cash, tu não precisa botar cash nem lá pra manter a coisa desse top. Caralho, aí é monstro, mano. Então é meio que um piratex, né, mano? Não, tipo, é um piratex original. Puta que pariu, velho. Moleque é uma porta mesmo, né, velho. É um pirata original, parça? Não é pirata não, mano. É original, pô. É, acho que é pb espanhol. Demorou, mano. Manda pra mim que não é baixa, pô. Baixa aí, baixa também, Paulo. Vamos jogar. Não. Da hora pra caralho. Polar. Foda, mano. O foda é que é o seguinte, tu joga no notebook, eu não gosto de usar mouse, mano. Não, eu também jogo no notebook, só que eu uso o mouse, filho. Tu vai jogar pb com o notebook. Aí, filha, mano. O cara é uma porta de burro também, né, velho. Né, mano? Pô, lá. Que é jogar FPS sem mouse, mano. Para de pular o macaca. Caralho, mano. Oh, mano. E o bolo aqui, que a maioria é noob. Ô, louco, ô, Edmilson. Edmilson. Aí, depois eu olhei, Eric. Aí, Eric, tu vai sair agora do gelo, mano. Firmeza? A maioria é noob. Mete o rebento nele. Mete o rebento nele. E qual? No mais forte. Que usou patch. Aquele Michel que arruma celular morreu, mano. O que? É. Michel, mano. Dono do bagulho de celular ali. Morreu, mano. Tá ligado ali? Caralho, onde o maluco caiu, velho? Acho que eu vou jogar um PP aqui. Não, é. Não. A gente mandou o site aí, ó. Na descrição. Mandou no site? No Skype. No... Mandou no Skype pra mim também? Na descrição, nossa, mano. Subiu um ângulo ainda pra esse maldito não cair. Ele caiu, velho. Opa, 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 opa. Pô, sabe o que te dá raiva? Não. Quando tu... Não. Quando tu dá um tiro assim, o cara tá prestes a cair. Aí tu dá e sobe um ângulo. Aí o cara não cai. Mano, happens all the time. Aí os outros filhos passam. Acontece... Every fucking time, velho. Puta que pariu. Agora eu vou ter que ir. Mano, eu tô com um... Meu pau de patinete. Tô com dois slots... Três slots de 99,99. 9 mais 5, 14, 14. Tô pensando se eu vou pro hit 10 ou perfu 10, mano. Ah, mano. Esse pau eu errei, velho. O Eric com cala a boca, mano. O que é o Eric? Hit 10 ou perfu 10. Vai se fuder esse cara, caga, mano. O que é o top perfu? Será, mano? Que nível tá o top perfu? 9? 9. Pô, se ele vai upar difícil 10 ou... Cara, cabeça, mano. Ele vai... Tá com que nível? Tá 10. O que é o Jack? Não entendi, mano. Tô bugado aqui, velho. Caraca, mas eu percebo. Quanto é isso, mano. Ah, moiou o bagulho da varinha, Zica. O Sandro não vai te dar a varinha dele? O Sandro vendeu tudo. Vai, Eric. Mata, Eric. Ah, mano. Não é o Eric, velho. Mano, você falou pra chorar ele. Como é que é? Vai dar bosta, mano. Vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar bosta, mano. Caraca, o cara faz 100 varinhas. Deixa no leilão 5k, mano. Quero ver quem não compra, né? O Eric tava louco pra pegar a varinha do Sandro. Lógico, mano. Ô, vai se fuder, cara. O cara é muito mudo, velho. Opa! Aí, mano. Aí nós agradecemos. Tá lógico? Ô, vai se fuder, mano. Mata o da fente. Eu tenho que matar esse cachorreiro aqui, mano. Vai, tá tu com dano, mais 50 e pet. Não, que anda tu. Não tem pet não, maldito. Não, mas, mano. Espera o meu alto. Pô, fio, mata esse cara aqui. Mano, se acertar aquele cara lá embaixo, Paulo, eu sou seu fã. O que que tu me dá, velho? Sou seu fã, parça. O que que tu me dá? 11, tá 11, agora que eu vi. Tá 11. E o relevo, tu não conta não? Acerta uma Globo 30 aí, mano. Ah, mano, o Globo 30 tem um card do Luiz agora, mano. Ô, Erick, eu não sei o que que é. Ih, mano. Foi quase, quase, quase. As meninas tão me enchendo Guaranetes. Agora o Erick morre, mano. Será, mano? Fim, você tem que ver esse card de live. Vai morrer, certeza. Mano, os caras não querem que eu use o pet mesmo, né? De novo, tirou teu pet, velho? Trouxa. Ixi, sem pet, maldito. Ô, mano. Ah, achei que ele fosse mais forte, mano. Ah, ele mandou sem perfume, né? Tanto tá suave. Ao infinito! E além! Que burro, velho! Nossa, mano! Ô, mano. Você ama que... A bala... Mano, você viu que tiro foi esse? Não, de eu cair, mano. Você viu, não, de eu cair? Foi estranha essa porra, mano. Você é louco, mano! Toma o meu na cabeça aí, então, parceiro. Mano. Você viu, não, de eu cair, cachorreira? Eu vi, mano. Foi, tipo, um arrasante... Aí, mano, você quer ir mais uma ou quer parar agora, velho? Acho que eu vou parar pra ICF, velho. Que porra do ICF, ô, maldito? Vamos estalar, mano. Tem que upar, mano. Tem que upar. Pô, velho, se fuder. Vamos regaçar, mano. Os caras não me deixam fazer ICF na coruja. Mano. Ô, o Nairém tá fazendo ilha, velho. Você não tá fazendo ilha aqui, velho? Eu prefiro fazer ICF na coruja do que... Eu tô tá fraco. Não, não, não. Dá a puta. Vai tomar no teu cu, mano. Ô, sem conta. Vai, ô, escravo. Não que eu não seja fraco, mano. Eu não quis dizer isso. Porque, tipo, na coruja tu faz... Mano, eu vou voar com isso aqui, velho. Tu sai e tá tranquilo, mano. Pegou título já. Ah, ué... Não, velho. Não, mano. Eric, qual é o seu down, velho? Ô, Luiz, tá ligado aquele mapa das máscaras, mano? Me passa o ângulo aí. Oi? Me passa o ângulo da máscara lá pra acertar o maluco lá de baixo. Oi? Puta, que pariu, mano. Eu vou jogar o bagulho que eu acho que é. E 62, eu acho. Ah, mano. O cara é muito burro, velho. Tá ligado o mapa da máscara, Luiz? Ah. Traceu onde? Qual máscara? Embaixo. Na do final? É. Na do direito e embaixo. Eu quero acertar o maluco do outro lado. Que tá no final. 36,63. Não, 36... É, 36,62. 36, não. 36, não. Não. É 36,62, pô. Tem alguém que vem tendo ACC aí no serve 50K menos de 3B? Bugador, capeta. Level menos 50 de 3B? Tem vários, mano. 36,62, mano. Vamos ver. 36, janina. Vamos ver qual é que é, essa porra. Já, já loga aí e vejo. Já é, então. Olha lá, velho, maluco. Joga rumo aí pior que eu. 36,62. Mais pior, né, mano? Puta que pariu. Ah, mano. Mais pior. Foi errado. Foi, foi eu, Paulo. Foi, mano. Foi meu pau. O cara errou. Eu esqueci de contar pra você que eu andei, né, mano? Mas foi. Não, era pra andar, cara. É só pegar um, tipo, dar um inquilinado. Ah, mano, esse cara tá me trafiando. Ô, se esconde aí, caralho. Se esconde aí, que senão ele vai te matar. Pô, peguei a, pelo menos, tem MC aqui, mano. Puta, mano, ele vai te matar. Ele vai te matar, Eric. Ô, pô, tô de hit, caralho. Ô, fi. Você não vai matar ele, mano. Minha conta é forte. Minha conta é forte, cachorreira. Ah, eu matou ele, cara. Aí, cachorreira. É louco, quem é cachorreira? É louco, mano. Agora o level 50 mata. Ih, mano. O cara gosta de ficar na minha frente, hein. Ah, mano, vou jogar que se foda. Vou jogar que se foda. Tô nem aí. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Tô nem vendo. Foda-se. 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 Ah, mano. Eu só vi a perfurante pegando o crânio do parça. Eu também achei que ia pegar pelo menos a perfum, mano. O cara vai vir pela A, mano. Falei? Qual o mapa tu tá jogando? Vamos ver se eu lembro ainda. Ae, fy. Boa, ficha. Casa da matanda da... Pela da pota. Ah, mano. Vou parar já, velho. Cansei. Ah, faz surf não, cara. Eu tô com fome, parça. Fome? Quer meu chiclete? Eu quero só Mercedes, mano. Quer aprender a buscar chiclete? Pelo menos, velho. Mano, esse Luiz não é tão louco, Paulo. Calma aí, calma aí. Quer mandar salve pra alguém aí, Luiz? Oi? Quer mandar salve pra alguém, mano? Que que foi? Quer mandar salve pra alguém, filha da puta? Foi mal, por favor. Não quero não. Quer mandar salve pra alguém aí, Eric? Ô, parça, é um rapaz de salve que eu queria mandar, mano. Pra minha mãe, pro meu tio, pra minha avó. Pro cachorro. Pro teu pai que foi tirar da cadeia o dia que te pegaram de carro. Quer mandar um salve pro mosquito que me picou, mano? Cala a boca. Que eu já tô testado, tá ligado? Cala a boca. Salve pro meu cachorro. Pro policial que me prendeu. Mandar um salve pro Vitinho, pro Cris, pro Mopa. Queria mandar um salve pra Rosane. Rosane, sabe? Que ele condenou a tirar carteira de motorista só com 19 anos. Quem é isso, parça? Tu não tá sabendo, não? O Luiz se fodeu, mano. Seu pego de carro. Altas fitas aí, mano. Deixa ele parar de gravar que eu conto. Tava com droga, mano. Droga essas fitas aí, velho. Pô, parça, eu falei pra você, mano. Você quer comprar aquele tênis de mendigo lá, parça? Eu falei pra você. Tênis de mendigo, é, né? Sai foda. Pô, mano, então, eu vou mandar um salve pros parceiros aí. Uma pá de moleque que eu peguei na GVG hoje de tarde, mano. Falou pra me mandar salve quando eu tivesse gravando, mas eu esqueci. Ah, é? Eu também quero mandar salve pra esses caras aí. Só que, tipo, eu esqueci o nome, mano. Eu também, mano. Eu esqueci o link dos parceiros. Então, você que me pegou de vídeo hoje de tarde, a gente tá salvado. É. É uma coisa. Você que matou o Luiz e o Eric no GVG, mano, um salve. Não, o Eric não foi comigo porque ele tava a GVG com a Cris. Hum. Ah, tô ligado, mano. Traíra, hein, Eric? Mas, mano, você é ousado, então, Luiz? Você é ousado? Não. Tá descer aí, vamos GVG, caralho. Eu não, mano. Eu quero fazer o CF, não. Ô, se liga nessa frase aí, Eric. Procura ela depois, mano. Firmeza? Nossa, before you. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, adiciona os favoritos, se inscreve no canal. E falou!